Prisão em Santa Maria, pego em flagrante, com ele foram encontrados coletes à prova de bala, armas e uma grande quantidade de dinheiro com o traficante. Wagner Farias de Queiroz, conhecido como Vida Louca, ainda tentou fugir. Na caminhonete em que ele estava, a polícia encontrou 22 mil reais em dinheiro. No carro havia várias marcas de tiro no interior. Segundo o traficante, ele teria sofrido uma tentativa de assassinato em abril deste ano, em Ceilândia. Ao revistar a casa e a distribuidora de bebidas, da qual Wagner é dono, a polícia encontrou ainda cinco armas, relógios, celulares e três coletes à prova de bala, sendo um deles de uso da Polícia Rodoviária Federal. Wagner já havia cumprido cinco anos de prisão por tráfico de drogas e estava agora em prisão domiciliar. Existe ainda a suspeita de que o traficante tenha envolvimento com o arrombamento de caixas eletrônicos. O caso está sendo investigado pela 12ª DP. Operação Naftalina. A Polícia Federal foi às ruas hoje para desarticular uma quadrilha de tráfico de drogas. Foram 28 mandados de prisão e 48 de buscas nos estados de Goiás, Minas e Espírito Santo. As investigações começaram em 2017 e logo revelaram que o grupo usava carros e pequenos caminhões para transportar a droga de um estado a outro. De lá para cá, cerca de duas toneladas de maconha e cocaína foram apreendidas. O nome Naftalina é uma referência a um dos investigados, o velho conhecido da PF. E encerrou ontem o prazo para que todas as unidades básicas de saúde do DF trabalhem com prontuário eletrônico. Mas quem precisou de atendimento na manhã de hoje reclamou que a demora continua a mesma. Há menos de um mês, Raiane buscou atendimento em unidades básicas de saúde de Planaltina. Ela estava grávida pela terceira vez, mas ao chegar no local foi relatado que o prontuário dela não estava disponível, mas sim arquivado, como se ela estivesse morta. Foi constrangedor, né? Porque saber que a gente morreu para eles e a gente está vivo tentando correr atrás de uma saúde e não tem. Eu fiquei abismada, porque chegar no hospital e procurar um arquivo, eu quero meu arquivo para levar para outro hospital, aí não acha, aí manda no arquivo morto, está lá morto, então quer dizer, cadê o respeito pela gente? Situações como a da Raiane não devem mais se repetir. É que, segundo a Secretaria de Saúde, agora todas as 171 unidades básicas de saúde já possuem um sistema de prontuário eletrônico. Um sistema sem custo adicional para a Secretaria de Estado de Saúde, então o Ministério da Saúde que desenvolve e é um sistema totalmente desenvolvido aos moldes do funcionamento da atenção primária, especialmente da Estratégia de Saúde da Família, que é a estratégia que nós adotamos como modelo da nossa APS no Distrito Federal. A expectativa é que o novo sistema torne mais rápido os atendimentos, mas quem precisa ser atendido reclama que a informatização dos prontuários ainda não surtiu o efeito esperado. Não adianta mudar o sistema, tem que ter médico, tem que ter profissional para atender na hora que você chega. Essa já é a segunda vez que eu vim aqui, da outra vez eu vim com o senhor passando mal, chegou aí, eu fui barrada, eu tive que pegar um UBI e ir para o Hospital de Ceilândia porque eles não me atenderam, entendeu? Apesar disso, a Secretaria ainda acredita que a população vai perceber a maior agilidade dos atendimentos. A gente começou a implementar o E-SUS em julho de 2017. É claro que como toda mudança, isso é gradual, não adianta a gente falar que vai acontecer essa mudança instantaneamente porque é uma cultura que tem que ser reescrita. E lembrando aqui que você tem um canal direto com a gente pelo WhatsApp, então anote o nosso número aí que está aparecendo, 99976-9204. O Banho da Cidade, primeira edição, fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã ao meio dia e meia. Tchau!